Olha que coisa Mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vê e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, a beleza que se enche de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Ah, a beleza que ela passa Legenda Adriana Zanotto